O que é a música? Eu apanhei uma grande surpresa mesmo, mas é, não é uma surpresa assim, e que não estava à espera também, porque eu sempre sabia quando fui convidado para vir aqui a tocar, eu percebi-me logo e encontrar um público que é bom para a minha música, e ia divertir-me muito. Então é isso que acabou de acontecer. Acho que sempre quando nós músicos temos um bom público na frente, e damos muita força também, e ficamos com muita força através do público. E acho que o público é muito bom, porque transmitiu uma energia muito boa para mim também. Isso foi uma coisa muito boa para mim, com toda a malta do grupo também. Simpan, simpan! 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 Cá ali também Cersei Reisolaão. A validade o jogo é magra. ... A audiência foi incrível, eles eram muito, muito bons com nós e muito bons ouvintes, então eu realmente gostei do show, o público, o ambiente, as pessoas que trabalham no festival são muito, muito, muito boas, e foi uma honra de tocar aqui. É a melhor audiência que nunca tivemos, talvez. É um grande festival que faz diferentes tipos de músicas de pessoas, artistas muito talentosos de todo o mundo, em um lugar bonito. É talvez o melhor para um artista tocar nesse tipo de festival. Eu quero dizer, se você for free to play your music, e as pessoas gostam de estar aqui, é como um paradiso. Eu acho que sobretudo é querer participar no festival de outra maneira, em vez de fazer parte do público e vir aos concertos, é querer ir mais à frente e participar de um festival de outra maneira, e dar uma contribuição para que este festival continue a ser aquilo que é, um dos melhores festivais do país, na minha opinião. A audiência é a melhor audiência que já tivemos. Foi uma experiência bonita. É uma experiência bonita. Eu lembro de sentir o vento na minha face, e eu me lembro de ver os ricos, e eles estavam tão ouvindo. E eles estavam tão ouvindo, e se nós pudéssemos tocar, se nós pudéssemos tocar algo quieto, era como você pudesse ouvir uma pin drop. É uma relação intensa entre a gente e a banda, que faz isso tão bom. E o castelo e tudo, a ambiência é incrível. É um bom sentimento. Eu acho que hoje é a primeira vez que eu vejo isso, eu acho que é muito bonito, é muito bonito. Na verdade, a minha banda, com eu, foi a primeira vez que se juntou aqui, é magico. Para lá de estar a assistir aos concertos, o que se passa por trás dos palcos, por trás da equipa técnica, toda a nossa ajuda é para que tornemos este festival num festival ainda melhor do que já é, num dos melhores festivais do país. E é com muito orgulho e com muito amor à camisola, por assim dizer, que aqui estamos e que queremos que se torne ainda melhor do que já é. Música Música Vraiment, este festival, é um trigo que eu gostei de vir há muito tempo. Música 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 Foi uma energia, uma troca de energia muito grande e sincera, acho que teve uma, né, foi um, da nossa parte a gente tentou dar a nossa música, o melhor da gente, para esse público, para esse público desse festival lindo, foi muito emocionante. Música E a recepção que vocês viram lá embaixo? Música Pô, acho que tava todo mundo dançando, então é sensação de dever cumprido, com certeza. Música Música Esse festival, eu quando tava nesse modo pauta, é uma coisa, por estar assim ao lado do mar, festival maravilhoso, organização ótima, um dos melhores festivais que eu participei e com certeza acho que eles também. Música Foi uma sensação assim como se tivesse no Brasil, sabe, a brisa do mar, o povo, alegre, a gente deu o que a gente tinha pra dar no nosso coração, eles receberam e retribuíram com o coração também, foi, foi bom demais, pá. Música Ser voluntário no FMM 2010 é fazer parte dos pilares que servem de alicerce a todo este projeto, a toda esta ambição de fazer um festival que aposta muito nas raízes tradicionais dos vários países do mundo, e que vê na cultura e no seu público um futuro melhor para o panorama cultural português. Ser voluntário é estar a dar um pouco de nós, que habitualmente vimos este festival como público e que agora temos a hipótese de o fazer de uma forma mais ativa, trazendo aquilo que são os nossos gostos e aplicando todos os nossos gostos na construção deste fantástico festival. Música O Festival de Sinos já há cerca nove anos, sou um bocado filha do festival, boa parte da minha educação musical também se fez aqui, a descobrir coisas inacreditáveis que há aí pelo mundo fora, de fusões, de universos, etc. Então é com muita satisfação que recebi o convite deles para também vir eu contribuir para esta grande festa e para dar música aí pela madrugada e metal liria. O que é que eu gostei mais? O que é que eu gostei mais? Os irmãos Salomé, o Vim Missar e a Yasmin Levy e aquele fantástico encontro entre a Jacqui Mollard e aquela senhora de Malico, nunca me lembro do nome. Uma palavra de confiança, de confiança em vós, de confiança nas vossas famílias e a certeza que cada um de vós dará o seu melhor para um país mais justo, para um país mais pobre, para um país mais justo, para um país mais justo, mas também para um país... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto